Doando um balão de gudã e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa roxa Descendo um A.C.A. no toque dos baroate Hoje tem por noite 15 garotas no meu iate Tem japonesa, morena e louro Enquanto não acho a certa me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem Black Label, Jack Siroc de PC Vou contar os placos na bunda dela Assombro no Leblon, nas antigas, cheveto na favela Chuva de Xandom faz brilhar uma tracona Banha da Ouro Puro, enfeitiçando as gatona Balançando água rosa Elas vêm julgando Na lábia aos criatas gingando Roubando a cena por onde tá passando Balançando água rosa Doando um balão de gudã e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa roxa Descendo a ceia no toque dos baroate Hoje tem por noite 15 garotas no meu iate Tem japonesa, morena e louro Enquanto não acho a certa me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem black label, Jack Siroc de PC Vou contar os placos na bunda dela Assombro no Leblon, nas antigas, cheveto na favela Chuva de Xandom faz brilhar uma tracona Banha da Ouro Puro, enfeitiçando as gatona Balançando água rosa Elas vêm julgando Na lábia aos criatas gingando Roubando a cena por onde tá passando Balançando água rosa Só tô me envolvendo com as presença VIP Elas tá pousada num 18 quilate Clima elegante dentro do meu iate Sauna ambiente, brisada de cannabis Taça espumando os moleque talto Xandão 60 mil com uns flocos de ouro Charuto cubano, edição limitada Traz o roupão pele de tigre importado da Ásia Cabelo disfarçado no ambiente mais chique Ela tá pousada nas minhas roupas de grife O sonho era tocar o trovão Rostem é minha garagem, eu tenho a coleção Porsche Panameira do Banco Caramelo Também tem a Cayenne na corvinha amarelo Também tem a Cayenne na corvinha amarelo Também tem a Cayenne Desde menor já tinha uma visão Sementinha do mal plantado no mundão Com 10 anos carburava um beck Com 12 já roubava os boizão Tentando ser jogador Viu que era esforço em vão A ganância foi aumentando A fome pelo cifrão Decidido da situação A boca foi a opção Não queria mais andar a pé Só queria andar de joguetão Era muito dinheiro na mão Mas sempre com disposição Plantado na boca pra qualquer situação Gerente antes dos oitão Andava todo pesadão O oitão na cinta era minha proteção Vivendo uma mera ilusão Os oportunistas tava de plantão Queria o pé pra puxar até a mão Tentava me atrasar Mas Deus é meu guardião A vida tá mamão Do jeito que nós quer Tem muita maconha Dinheiro, uísque e mulher A vida tá mamão Do jeito que nós quer Tem muita maconha Dinheiro, uísque e mulher Tem muita maconha Dinheiro, uísque e mulher O fluxão tá estralando na quebrada Eu vou encostar Desentoco o sornetão Verde abacate, azul, branco, vermelhado Black do guidão dourado Deixa vinho os foguetão Eu vou subir lá pro CPO Lá onde o couro come tudo na banguela Vou passar de uma roda cruz a perna Já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o troço é sem capa LS2 tá guardado Eu vou colar pesado Com cromado que assusta recalcado Com pingente do São Jorge todo prateado Passando de torpedão Na avenida 4 Eu trombo aquela vagaba Reconheci, desprezava Passo cola no dedo na sua cara E toma limitada Machino no pus Eu tô no oixo Minha canela pisante novo Pro 8 Depois da fuga Busquei o vovo Os policia não entendem nada Quando me trombar de novo Já bate cabeça Hoje nós bate as taça Hoje é só mulher Whisky, cano e fumaça Que os menores em Tati torpedam sem placa Pousadeira e olho gordo É rajada de bala Já bate cabeça Hoje nós mais as taça Que os menores em Tati torpedam sem placa Que os menores em Tati torpedam sem placa Que os menores em Tati torpedam sem placa E nos pousadeira e olho gordo É rajada de bala É o vale MC Paiva Esquece a prata de cordão de ouro na quebrada E trinta o estilo Só nave selecionada Abri o teto solar E a marola já sobe Abaixa três dedos do vidro E mostra o revólver De segunda a domingo Nós tá por aí E na represa da brama É jet de jet ski Eu de lupa na face E cabelo na régua Alacrado de tatu As bandidas se interessam Botando o paquequel No motorzão de doa soda É da BM Acelera e decola E os baú Que guarda Coração Mil notícias, mil histórias Dedicadas ao bailão Mil notícias, mil histórias Dedicadas ao bailão Mil notícias, mil histórias Dedicadas ao bailão Aí tem uma nova aí ó Pro filhão que tá em cana Mas logo menos ele vai tá aqui com nós Tamo junto Belzinho Tamoendo como ó Tranco afiado atrás das grades Com saudade do mundão Era a mentidez de pedrinha Seu sobrenome era a disposição Eu fui crescendo e observando Era inteligente do coração bom Mas era pobre Desistido do fute Na vida do crime Busquei o torrão Moleque ligeiro Com o olhar frio De cantoneira Pensava sozinho Aprendia com o erro dos amigos Passava batido Não despercebido Plantado na loja Ganhando respeito Sempre cauteloso O dia inteiro Moleque liso Desenrolava Da fuga na teira Por toda quebrada Batia de frente E com problema Fuga sucedida Era mais falada Voltava sem dívida Com o bolso cheio Com os melhor kit Mais de trinta pratos Com a espinha Já tava queimado Com o apelho quente Com vários fardados Fui crescendo na vida Do crime Bagulho louco É uma escola do diabo Presenciei Baracena do louco Não tava de toco Na cinto cromado Sabia chegar A hora de falar Aonde pisar E a hora de escutar Pé firme no chão Moleque atencioso Lembrava que a língua É o chicote do corpo Não dava o pé Pra não ser arrastado Mas infelizmente Ser humano é fato Montaram casinha Eu fui pilantrado Agora em cana Tranca piado Família tá junto Vários aliados Saiu daqui Regenerado Vou tirar tirano Longa não perpétuo Logo menos De volta pra quebrado É o teor da sul Voltando com a cabeça levantada Tem cautriz da vida Lá do ruim Lá do bom De dentro pra fora Numa cela fria Saudade tá mil De voltar pro mundão Tem cautriz da vida Lá do ruim Lá do bom De dentro pra fora Numa cela fria Saudade tá mil De voltar pro mundão A grife da playboy A do maluqueiro Tá usando Carro, moto Tô comprando Ela gosta e quer o pai Na minha mão Tem duas chaves Jeta preta Zira Hyundai Ela chora Que é o menor Mas hoje não vai poder Porque hoje é nó É quem manda E hoje eu não vou querer Lembra bem das antigas Ô sua cretina Se não recorda Já me avisa Toco na ferida Porque ela Recordou menor No grau de magrela E hoje Vê de quatro E roda E chora No favela Então tá suave Eu não vou desmerecer Mas vê Se não confunde De nós Se não na mão Cê vai comer Ela liga Eu não atento Ela chama Eu nem tô vendo Consequência de tais atos Que a bandida Tá vivendo Ela gosta Mas não vai ter nada E ela pausa Não arruma nada E ela chora Chora Mercenária E ela chora Pelo menor Da quebrada E ela gosta Não vai ter mais nada E ela pausa Não arruma nada E ela chora De luminor Da quebrada E ela chora Chora Mercenária Chora Mercenária Bora As portas fecharam Na nossa cara E dá o que Não é mente o pé Nessa porra Contra o vento Traçando minha caminhada Sistema falha Consequência Pena rouba Invade água Mad boy Destrave o cofre Garupa Tá nadando na mala Investimento alto Forte Mente só propaga Contra o malote Dando risada Pra quem não tinha O que comer Sigo enjoado Picanha McDonald Tira gosto Prato caro Só pra satisfazer Mandei trazer o cardápio De sobremesa É caviar de milionário Adrenalina Tomou conta Do meu coração Se a casa cair Criança Tem mais de um milhão Colhemos o que planta E o fruto Tá muito bom De peito arrasgado A Louis Vuitton Se eu não tivesse Pegado na pistola Hoje minha rainha Não usaria Pandora E se eu não tivesse Traficado droga No toque eu não tava Bem me dá Quatro rodas Deslizando Pila quebrada Zona Tira Uma onda Tag preta Sem placa Mil duzentos Tá sem lindado E se eu não tivesse Vendido droga E se eu não tivesse E se eu não tivesse Traficado No toque eu não tava Bem pra Quatro rodas É dez pra sete Tá no fim do plantão De chava do canque Bolão baseadão O bolso encheado Não quero saber de nada Vou bojá com calça jeans Mizuno enchei de prata Vou trombar o corão Aquela da zona leste Disfarçado Jogo o voz Com o logotipo de crepe Pula tudo Pé na porta É de lá que a forma conta Vico sujo Pula alto Magrelo Cagosta zona Traz o mec Que ela gosta Tira gosto Sei que adoro O buque que eu vou te dar É de canque Mangarrota O colírio Pro meus olhos Rebeu o seu sorriso Fica doido Vai carão Repete Pra eu ter juízo É dez pra sete Tá no fim do plantão De chava do canque Bola um baseadão É dez pra sete Tá no fim do plantão De chava do canque Bola um baseadão A brisa bate Canque do verde Fecho os olhos Você na minha mente Respiro fundo Sinto saudade Escolhe a lágrima Essa é de verdade Já faz uns dias Que não sinto seu corpo Me dava tchau Com um beijo no rosto A alma tremendo Um tragão mais forte Eu lembro dela Por indo o revove O choro do palhaço Bateu a questão Chora agora e depois Essa é a lei do mundão Gostava de adrenalina Me acompanhava nas loucuras A essência da sua palavra É uma bala que perfura A essência da sua palavra É uma bala que perfura A essência da sua palavra É uma bala que perfura A lua tá brilhando E o céu tá estrelado Hoje eu vou tirar uma onda Dama de vermelho do meu lado Ela gosta de adrenalina Quando eu estico Ela agama demais 120 na curva Ela fica tranquila Queima uma bomba E confia no pai Não importa se eu tô de sonata Ou de F80 Sempre botar barulho A noca dona Encrenca por toda a favela Ela de pene na face E eu de mizuno Wave que na tino Grava lá ela no chão Domina a cena Casal boniclade Encosta no M de luxo Hidromassagem Reserve Jack de maçã Aumenta o calor Como o som no talo Tudo afro da pele Enfeitiça com seu ebolato E arçarente vermelho puxado Sorriso de canto de boca Puxa minhas cordas Tudo marulado Arranha minhas costas Me marca de batom Faz chuva de dinheiro Estoura o Dom Perignon Eu vou tirando uma brisa Fênix tatuada na costela Ela geme no meu bugo Na treta Eu dou tapa Na bunda e também na cara dela Ela geme no meu bugo Na treta Eu dou tapa Pra que relar a mão É coisa do passado Eu saio trocando Meio de força Só deixo pros emocionado Hoje a solução Tá no oitão cromado Dou direção Travo seu chip Pilado e furado Vermes Lá na quebrada Enquadra Já vem bichão Falando grosa Desrespeita a molecada Ronca Só porque tá de farda Não tira o alvo Vira a prisa Tuca a mira Afiada Três anos Que os coisa tem de curso Seus vida louca Pedrinha na emboscada Já pula Muro na bota Cês vem comem poeira Sem habilita Sem a frente Raspada Tá a traseira Mandra que não Nós é evoluído Pique valente No roce Na quebrada Corto de giro Amigo Que já virou inimigo Com medo da roleta russa Cê vai ver a morte sorrindo Parasito Um peso pra sociedade Tony Bede Imoralista Nos olhos Só pela antragem Trago E vou manter na calma Sei que a cena é do louco Sem tempestade Em copo d'água Hipocrisia É pagar pra ver O diabo te dá o prato Mas não te obriga a comer Hipocrisia É pagar pra ver O diabo dá o prato Mas não te obriga a comer Pra que rila a mão Pra que rila a mão É coisa do passado Pra que rila a mão A solução tá no oitão cromado Pra que rila a mão Pra que rila a mão A coisa é do passado Pra que rila a mão A solução tá no oitão cromado Pra que rila a mão Pra que rila a mão É coisa do passado A solução tá no oitão cromado Sonho todo dia com a melhora Tranquilão com a mina da hora Esqueci de alguns problemas Pé firme no chão é o dilema Hacendo do bom pra amenizar E me pergunto se ela vai voltar Fato que não posso evitar Ligava na matiola e pedia pra eu cantar Uma morena do olho cor de mel Cipar um anjo que caiu do céu Soltava a pipela em Olavo Caetel E não roubava a brisa não Quando tacava fogo no baseado Era mais da hora com você do meu lado A gostosa e o favelado Seu pai ficava indignado Perguntava o que viu nesse cara Respondia que era o que te faltava Só o impossível me interessava Quando passava com ela na favela Vários pousado rajando a minha donzela Bato de frente, mato e morro por ela Sorriso bobo quando eu chamo de pantera Às vezes surta e faz carão Sonho todo dia com a melhora Tranquilão com a mina da hora Esqueci de alguns problemas Pé firme no chão é o dilema Sonho todo dia com a melhora Tranquilão com a mina da hora Esqueci de alguns problemas Cara de bolado Acordei cedo, paguei minha ducha Fumei o meu baseado É dez pra sete os menor Na boca estralando Tráfico dobrado Cliente ela enche a rua Duas filas de carro Bi pras boas zonas lá do Alphaville Tira uma onda no golzinho pagado Ela gosta do menor maloqueiro Sabe que hoje nós tá elegante A dedeira combinando com as prato Italiano deixa cativante Abre o gin, joga o copo No porta-luvo uma jack de mel O rebaixado tá ensufilmado Danado o quadrado vira motel Torra na blanche, bola mais um Enquanto cê bola pro pai Um tapa no beck e outro na sabuta Enquanto cê geme e pede mais Torra na blanche, bola mais um Enquanto cê bola pro pai Os moleque corte com corte na égua O golfe sapão vai encostar O secalcado que termina é Tô hoje vai me invejar Ainda bem que tô com a minha mulher Sigo tranquilo no giro de quebra Já passei a fase de moleque Acendo uma bomba e assisto uma tela Não brisei em coisas futeis da vida Mali descarto o foco no progresso Os coisa ruim tenta me atrasar Abre alas porque tô pelo certo Puxa natural cachoeira Refresca a mente do bandida SJC Vale do Paraíba Só o menor envolvido Não seja mais um parasita Seja no corre ou moleque trampista Bata de cara com problema rindo Se tem um sonho vai lá e conquista Com o sonho você persista Os moleque corte com corte na égua Com o golfe sapão vai encostar O secalcado que termina é Tô hoje vai me invejar Ainda bem que tô com a minha mulher Sigo tranquilo no giro de quebra Já passei a fase de moleque Acendo uma bomba e assisto uma tela Não brisei em coisas futeis da vida Mali descarto o foco no progresso Os coisa ruim tenta me atrasar Abre alas porque tô pelo certo Puxa natural cachoeira Refresca a mente do bandida SJC Vale do Paraíba Só o menor envolvido Não seja mais um parasita Seja no corre ou moleque trampista Bata de cara com problema rindo Se tem um sonho vai lá e conquista No sonho você persista Lá na pracinha da quebrada Forrado de tuxo tocado na quadra Os menorzinho no grá de caixara Fute na mangueira E sempre estrala os criana Que é escarburando Ligeiro com os coisa pra não tá molhando Se colar nós fica desbaratinado Pique jogador só que mais concentrado A quadrilha nunca fica na espera Os drible perfeito por causa da vela Os locks já vem desesperado É só pedalado e corte pro lado Cabelo na égua toxavão Xadrez desenhado peitado timão A perna lacrado no oriental O braço direito só palhaço mau A lua aparece e o sol vai embora A noite propícia Vou pro meu pião Desentoque O famoso golzinho Embaixado Quebrada Forrado de tuxo tocado na quadra Os menorzinho no grá de caixara Fute na mangueira E sempre estrala os criana Que é escarburando Ligeiro com os coisa pra não tá molhando Se colar nós fica desbaratinado Pique jogador só que mais concentrado A quadrilha nunca fica na espera Os drible perfeito por causa da vela Os locks já vem desesperado É só pedalado e corte pro lado Cabelo na égua toxavão Xadrez desenhado peitado timão A perna lacrado no oriental O braço direito só palhaço mau A lua aparece e o sol vai embora A noite propícia Vou pro meu pião Desentoque o famoso golzinho embaixado Mas só entrar nele e as filha é minhão A garrafa de Jack do momento O olho da bandida é verde limão Lante de morango tá tendo Acende o cheiroso sabe que é o verdão A lua aparece e o sol vai embora A noite propícia Vou pro meu pião Desentoque o famoso golzinho embaixado Mas só entrar nele e as filha é minhão Esse parvo aí ó Juntamente com os caras aí ó Da Lucinel Vamendo como o cara com a tatuba Vamo que vamo ó Boradão Dessa forma de vilão Que ela gosta O buque que eu vou te dar É de cana que manga ósse Joga as cartanamense Que os menor destrava E aí bandida sobe na minha yama Cê senta cilindrato Cinza churro sem a faca Acelera no bailão E vamo fazer fumaça As bandida se amar Fica boba e quer caça Joga a bala na ave O uísque a nossa palavra Boladão Dessa forma de vilão Que ela gosta O buque que eu vou te dar É de cana que manga ósse Que saudade de um bailão Que furga com os irmãos O zero tal vai nascendo Até Jack vai no chão Mais moleque com dinheiro Tirar foto pros parceiros Jack Danny é de levo Só uísque verdadeiro Boladão Dessa forma de vilão Que ela gosta O buque que eu vou te dar É de cana que manga ósse Boladão Dessa forma Boladão Dessa forma Boladão Dessa forma Ó, ó Se tem nois Tem cifrão Tem filé Tem corão Arraspa siliconada No jaguar como verdão Boladão Dessa forma De vilão Que ela gosta O buque que eu vou te dar É de cana que manga ósse Boladão Boladão Dessa forma Dessa forma Puta que pariu, tô correndo pela liberdade Vai ser sacanagem, me encontra atrás das gratis Quem nunca sonhou em conquistar uma melta zera E se jogou, e conseguiu sair da miséria Agora me fala, que maloqueiro que não quer Fica tranquilo, eu sou a mavela cá de fé Eu quero é paz, vida do crime deixei pra trás Eu quero é paz, mas guarda oitão, honra meus pais Eu quero é paz, vida louca pra caralho Eu quero é paz, mas vida louca pra caralho Esse pai vai ao fechadão com todo mundo aí, ó Caralho, eu tô na noite, é nosso Da 7 a 7, eu tô na loja minha, na canela 17, rosa Fila de carro, horário de pico menor, desenrola e conta nota Noi que é o drive, não faz função, fone ou na orelha, sacola na mão Campana da rua, Hilux virou, fica firmão, telhado vira chão Coração até bate na garganta, mas eu gosto dessa adrenalina Me perde fácil, até tonteia, por isso sei que a quebrada é minha Já banguilou e tá normal, volto pra rua, pronto pra estralar Lucro aumenta, droga vira nota, sistema é falho e tenta atrasar Mas um dia concluído, reza é forte, não foi pro xadrez Pago a ducha, jogo as prata, no pé tem mil e no bolso também Onda da crise vem na direção, nosso fanela, vulgo o tubarão Chega no Mac, saco pra taco, atendente gosta e quer condição Sigo no giro, destino é shopping, voz na vitrine, coleção é nova Pode até me olhar torto, mas tudo muda quando vê as notas Não é querer pagar de ostentação, dinheiro na mão de favela Degoela, barriga roncava, coroa chorava, revolta na mente, culpa da miséria É que é os revoltados de SJC Lá do sul, se pior, cura o come, ninguém vê Faz fumaça de noite, malote, nós faz chover É que é os revoltados de SJC É que é os revoltados É que é os revoltados de malote, nós faz chover É que é os revoltados de SJC É que eu se votado, é que eu se votado, é que eu se votado Da 7 a 7 eu tô na loja, meia na canela, 17 rosa Fila de carro, horário de pico menor, desenrola e conta nota Não é que é o drive, não faz função, fone na orelha, sacola na mão Campana da rua, Hilux virou, fica firmão, telhado vira chão Coração até bate na garganta, mas eu gosto dessa adrenalina Me perdi fácil, até tonteia, por isso sei que a quebrada é minha Já banguilou e tá normal, volto pra rua pronto pra estralar Lucro aumenta, droga vira nota, sistema é falho e tenta atrasar Mas um dia concluído, reza é forte, não foi pro xadrez Pago a ducha, jogo as prato, no pé tem mil e no bolso também Onda da crise vem na direção, nossa fanela, vulgo um tubarão Chega no Mac, saco pra taco, atendente gosta e quer condição Segundo giro, destino é shopping, voz na vitrine, coleção é nova Pode até me olhar torto, mas tudo muda quando vê as notas Não é querer pagar de ostentação, dinheiro na mão de favela Degoela, barriga roncava, coroa chorava, revolta na mente, culpa da miséria É que é o C voltado de SJC Lá do sul, se pior, cura o come, ninguém vê Faz fumaça de noite, malote, nós faz chover É que é o C voltado de SJC É que é o C voltado É que é o C voltado, malote, nós faz chover É que é o C voltado de SJC É que é o C voltado É que é o C voltado A lua tá brilhando E o céu tá estrelado Hoje eu vou tirar uma onda do mais vermelho do meu lado Ela gosta de adenalina Quando eu estico ela gama demais 120 na curva ela fica tranquila Queima uma bomba e confia no pai Não importa se eu tô acionada Vou de F80 Sempre vou tá barulhando com a dona Encrenca por toda a favela Ela de Penny na face Eu de Mizuno WaveKnight No grau ela rela no chão Termina a cena Casal Bonnie e Clyde Encosta no M de luxo Hidromassagem Jim Reserve Jack de maçã Aumenta o calor com o som No talo tudo a flor da pele Enfeitiça com seu embolado Nosso aliente vermelho puxado Sorriso de canto de boca Puxa minhas cordas tudo marulado Arranha minhas costas Me marca de batom Faz chuva de dinheiro Estoura o Dom Peillon Eu vou tirando uma brisa fênix Tatuada na costela Ela geme no meu vulgo Na treta Eu dou tapa na bunda E também na cara dela Ela geme no meu vulgo Na treta Eu dou tapa na bunda E na cara dela Ela geme no meu vulgo Na treta Eu dou tapa Volante na mão Lacrado os quatro vidras O xenon Poçante, breque, vinho Menorzão Desabilitador No toque é o dom Não pega não Olho vermelho É goela Combina com batom Dá-me a pantera Pra dar risada à toa Acende a vela Combinação perfeita Eu e ela Estica mais Bombita Da quique Ela de Louis Vuitton Sou